Pai! Heee! Heee! Ficou, ficou, ficou! Ficou, ficou! Heee! Pai, pô! Pai! Peguei um barco de 29 do comércio, viu? E aí, pai! É nóis, viu? É nóis, jogada! Peraí, peraí! Heee! 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 Ha, 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 ha! Ficou, ficou! Heee! 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 Olha o atorzinho aqui, galera! É pau! É pau! É punho canta! Ai, pô! Heee! 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 Pagar nada! Nada a pagar, não! Heee! No final, Felipe! Tchau.